Olha aí galera, se você está procurando na caminhonete, é esse 10 aqui, a diesel, viu galera, vou mostrar aqui o contato do rapaz, ano 2009, a diesel, 2.8, 4x4, o número do rapaz é 99523-0242, está bonita de lata, banco de couro, viu galera, vou mostrar ali por dentro, roda de liga leve, está bonita, viu, chama o rapaz no whatsapp aí e negocia com ele, ano 2019, pode mostrar por dentro, banco de couro galera, conservadinho, está bonita, caminhonetezinha, show de bola, vou mostrar aqui, painel aqui, os bancos, está bonitinho, não tem rasgado nos bancos, está aqui o painel da bicha, porra, está bonita, S10 aí, 2009, se você gostou do carro, chama o rapaz no whatsapp aí, negocia um valor bom com ele, o número está aí na tela, e é isso aí galera, S10, está bonito, olha galera, mais um carro aqui, polozinho, está bonito, vou mostrar aqui para vocês o contato do rapaz, ano 2008, flex 1.6 completo, dois contatos aí na tela, 99800 8394 ou 99580 4040, se você gostou do veículo, chama o rapaz no zap, negocia com ele, rodinha de liga leve galera, dilata, o bichinho está leve, vamos olhar aqui, está bonito, está bonito, mostrar aqui por dentro para vocês como que está, completinho galera, o carrinho está filé, está bonitinho, os bancos estão conservados, qual o valor mesmo irmão? 30 mil, 30 mil reais galera, gostou aí, 2008, contato está na tela, show de bola, está bonito, olha galera, um Prisma aí, você que está afim de comprar um Prisma, ó, ano 2015, 2015 né, completo, 1.4 completo, 46 mil reais, documento ok, o número do rapaz está aí, 98668 6666, filmar os detalhes do carro aqui para você, é um carro de ano bom galera, está bonito o bicho, Prisma LT, motor 1.4 galera, eu tenho um desse aqui, só que o meu é 1.0, motor 1.4 já, já é mais bacana, já desenvolve melhor, se 1.0 já anda bem, 1.4 melhor ainda, está aí o contato do rapaz, chama ele no zap, negocia, mostrar o bicho aqui por dentro, se está travado aqui, a frente está destravada, ó, forro de porta está filézinho, pelo ano do carro né galera, é um carro, esse aqui já tem a telinha né, filézinho, ar-condicionado, esses carrinhos é bom galera, os carrinhos que não dá trabalho, carrinho bom, filézinho, vou mostrar aqui por trás, o rapaz destravou, ó, os bancos da frente tem esse forro aqui né, o que é bom, bota esse forro, e os bancos originais ficam protegidos, rapaz usa aí, carro de um senhor bem conservado, carrinho bom viu galera, não interessa não né, carta de crédito a gente pode divulgar também, se eu tiver carta de crédito eu converso com o senhor, ó, chama ele no zap, esse é o contato, se a pessoa tiver interesse em carta de crédito, não, não né, pode ser esse, pode ser esse também, ó, ele falou que mexe com carta de crédito, é carta de crédito contemplada, ela está contemplada 8 mil, mas tem que pagar, mas aí eu desconto, ah, eu só tenho uma carta de crédito contemplada, eu paguei 24 mil, eu dou por 15 mil, a pessoa se vira, ó aí galera, ele tem uma carta de crédito, pagou 24 mil, e ele dá ela por 15 mil reais, carta de crédito é o seguinte, você pega a carta de crédito e tira qualquer carro lá no financiamento da carta de crédito, é bom que se for financiar um carro ela sai quase preço já visto, então show de bola, tiver interesse em uma carta de crédito ou interesse no Prisma, chama o rapaz aí no whatsapp, aí galera, mais um carrinho aí para vocês, vocês procuram um carrinho da Renault aí, ano 2013, completo 24 mil, o número do rapaz está aí na tela, 98517, 8365, o carrinho está bonito galera, o carrinho está bonito galera, completão, carrinho mais em conta né, que os outros ali de 40, mostra o bicho aqui por dentro aqui para vocês, aí tem um somzinho ali ó, já de fábrica, o banco está, filézinho, se interessou no carro, chama o rapaz aí no whatsapp, está bonito de liga leve, não é roda de liga leve, vou mostrar o número de novo aqui para vocês, gostou do carrinho aí galera, chama o rapaz, no whatsapp, negociei aí, olha aí galera, é o carro que é sucesso aí nos últimos dias né, é o Nissan Versa, virou um carro bem popular aí, entre os Uber né, que é um carro bom, econômico, e que não dá trabalho de motor né, esse aqui é o ano 2011, 2012, 1.6 completo, o número do rapaz está aí na tela, 99580, 4040, é uma cor bonita, Versa prata, está liso viu galera, está bonito, está liso mesmo, pintura filé, é um carro bom galera, esse carro aqui é um carro filé, está com quantos mil rodados chefe? 180 mil rodados, 181 mil rodados, está bonito, está aqui por dentro para vocês, você que está atrás de um Nissan Versa, está aí, está bonito, chama o rapaz no zap, negocia, e é isso aí, Nissan Versa, completo, 1.6, 2011, 2012, aí galera, você que procura um carrinho mais em conta, carrinho bom, popular, um golzinho, 23900, é o trem de modelo, trem de 2011, 1.0, completo viu, o número do rapaz está aí na tela, 9931, 9316, 28, 293, chama o rapaz no zap, negocia o valor aí, mostrar aqui, rodinha de liga leve, esse carrinho é bom galera, golzinho, carrinho popular, não dá trabalho, 1.0, econômico, completo, vidro e trava nas quatro, o rapaz está falando que o bicho é completo, vidro e trava nas quatro portas, vidro elétrico nas quatro portas, show de bola, está bonito por dentro, pelo ano, 2011, está conservadozinho, está bacana, você que está trazendo um carrinho mais em conta, golzinho aí, 2011, vou mostrar para vocês aí o número do rapaz novamente, 9316, 2893, se interessou no golzinho, chama o rapaz aí, no whatsapp, olha aí galera, esse Ford casinha aqui, prata, está bonito viu, placa Mercosul, olha o ano do bicho aí, 2009, completo, olha o número do rapaz, 985, 54, 80, 86, 18.500, está com rodinha de liga leve, pneu zero, pneu aqui está zerado mesmo, pneu zero, igual o rapaz falou ali, que não é minha vida não galera, pneu está zerado, está bonito de lata, está bonito viu, é um carrinho muito econômico galera, se você quer começar aí o seu primeiro carro, quantos mil rodados meu patrão? 173, 173 mil rodados, pelo ano, está quilometragem boa né galera, pelo ano, vou mostrar mais uma vez aí o número do rapaz, 18.500, chama ele no zap, negocia o carrinho, está bonito, carrinho cheiroso, conservado, os bancos está filé também, aqui o painel do bicho, por dentro está bonitinho galera, gostei do bicho, então é isso aí, se você gostou do Ford car, o porta-mala aqui, porta-mala elétrico viu galera, abre com a chave, só o ouro, está bonito, bem limpinho, bem cuidadozinho o bichinho, o cabo é zeloso, gostou do Ford car, chama o rapaz no zap, bota a proposta para o homem, e venha buscar aqui, não vou ver por aqui, Obrigado.